e aí pessoal bem-vindo mais um vídeo vídeo de técnica da nossa série retro hardware aqui agora vamos ver que que funciona aqui essa aqui foram as placas de vídeo que nós pegamos aqui da sucada da informática vocês viram o vídeo lá né e agora vamos ver aqui que que tá prestando essa aqui foram os modelos que eu achei mais interessante lá e tava pesquisando aqui essa daqui é uma savage 4 né depois a gente vai dar uma limpada nela né deixar elas bem arrumadinha bonitinha interessante uma savage 4 essa daqui é uma riva tnt é popularmente conhecida como m64 essa daqui eu vi na etiqueta que é uma mx 400 64 megas bonitinha essa placa aqui ó bonita essa aqui uma fx 5500 e essa daqui uma fx 5500 também bom acho que essa aqui é também mas vamos ver essa daqui é uma fx 5200 fininha essa daqui ó essa daqui é uma per média 2 de 4 média a gp 2 x é criativo e essa daqui é uma riva tnt e vai tnt e 64 bem né que tá pesquisando e essa aqui é uma ti rage x é x é mas eu já vi aqui pessoal já marcaram aqui parece que ela tem um defeito e ela já veio com a setinha indicando aqui ó que tá e parece que tá deslascado aqui ó mas provavelmente isso aqui não tá funcionando mas vamos testar aí né pessoal vou usar essa placa-mãe aqui um penteon 2 apesar que ela é aqui penteon 2 a gp e para a gp 2 x e pelo menos essas aqui essas a gp mais simples aqui vamos testar nela e esse aqui eu gosto bastante dessa placa essa aqui foi uma das primeiras placas que eu consegui na coleção eu acho ela uma placa até legal ela ela tem um som aqui ss mais solo e ela tá aqui com 3 pente 128 penteon 2 400 tem isa pci e a gp uma placa bem completa né e o modelo dela é uma p6 bx e vamos testar né vamos ver que funciona aqui vamos ver se o negócio foi bom se a gente conseguiu umas placas legais funcionando então bora lá pessoal a primeira placa que eu vou testar pessoal vamos pôr essa aqui essa aqui é uma fx 5200 é uma placa ela também conservada tá novinha vamos ver se vai dar bom funcionou 128 megas ok bom pessoal vamos testar essa aqui essa aqui é uma Zotac 5500 tá um pouquinho sujo aqui né espero que ela ligue não não ligou vou fazer uma limpeza aqui ó é uma limpeza ó deu certo também vamos limpar essa aqui também bom essa aqui deu certo vamos testar essa daqui pessoal uma RIVA TNT 2 dei uma limpadinha aqui sóвет isso aqui sóвет funcionou vamos testar agora essa também essa aqui não ligou de primeira roinha roinha E essa aqui é uma pé média. Funcionou. Pé média de 4 MB. Vou testar essa aqui agora, pessoal. Essa aqui é uma... Vou dar uma limpada nela aqui também. Ó. Funcionou. Bom, pessoal. Essa daqui, ó. Tava bem suja aqui, ó. E é uma placa que eu não tenho. Que é a Savage 4. Não sei se vai funcionar. Ela ficou ainda com... Tirei os ferrujezinhas dela aqui. Se funcionar é um milagre, né? Porque a condição dela não tá muito boa, não. Infelizmente. Porque é uma placa que... Eu queria ter ela fazer uns bank marks. Ó. Legal. A placa é de 99. Uma Savage 4. Gostei. Agora, pessoal. Vamos testar a última aqui. Que eu acho que essa aqui não tem jeito não. Essa aqui é uma... Uma rei GXL comum. Fácil de encontrar. Só que ela tá indicando aqui. Olha o defeito. Uma setinha. A gente indica que ele tá amassado. Esse chip aqui. Vamos só pra testar. De curiosidade mesmo. Mas provavelmente essa aqui... Não tem jeito. Ó. Mas funcionou. Joinha. Funcionou. Então, olha aí, pessoal. Após finalizar o teste aí. Nós já estamos com a Riva TNT aqui funcionando. E hoje nós tivemos 100% de aproveitamento aí. Nos testes iniciais dessas placas aqui. E dou destaque aqui pra essa aqui. A Savage. Essa aqui que eu achei que não ia funcionar. Que é a Rage. E essa aqui que tá uma... Ela é bonita essa placa. E o restante aí funcionando. Certinho. Então, brevemente vamos fazer mais teste aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se não gostou, pode dar uns likes. Se não é inscrito no canal, quiser se inscrever, fica à vontade. Acompanhar os conteúdos aí, beleza? Um abraço a todos e falou! Um abraço a todos e falou!